Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Recentemente nós gravamos um vídeo, você deve lembrar, Maria Carolina, sei que sua memória não é muito boa, mas eu acho que você vai lembrar, nós gravamos agora há poucos dias, há poucas semanas, um vídeo que falava sobre a esquerda e a direita. Deu bastante problema com esse vídeo. Os esquerdistas de plantão que estão no meio de nós vieram reclamar bastante, dizer que isso não tinha nada a ver, etc, 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 mas entra por um vídeo e sai pelo outro, porque graças a Deus nós sabemos que todo católico é de direita, todo católico é conservador, todo católico é pela família tradicional, é contra o aborto, etc, etc. Mas se você não viu esse vídeo ainda, dá um pausa agora aqui, vai lá, assiste esse vídeo primeiro, e depois você continua, porque é como se fosse uma continuação daquele assunto, só que vamos trazer algumas novidades, aí vamos dar umas complementadas, ok? Muito bem. Naquele vídeo em que nós falamos sobre esquerda e direita, nós mencionamos uma pequena passagem do credo. O que diz aquela passagem, Carol? Que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Isso, a Dexter Ampatris, sentado à direita de Deus Pai. Essa direita, como nós explicamos no vídeo passado, é a alegria, é a felicidade eterna, mas ele está sentado à direita. Bom, aí nós trabalhamos em cima dessa questão da direita, mas hoje nós queremos trabalhar em cima da questão de estar sentado. No trono. Se ele está sentado, é, Carol já disse tudo, né? Se ele está sentado, ele está sentado num trono. Mesmo porque Jesus é o nosso rei. Então, o livro do Apocalipse, escrito por São João, ele descreve, né, ele descreve lá, Jesus sentado num trono. E esse trono, ele representa poder, glória, honra, majestade. Não é mesmo? É isso mesmo. E quando Jesus foi interrogado por Pilatos, né, um pouco antes de ser condenado à morte, Jesus então revelou que o meu reino não é deste mundo. Mas nesse momento, então, Jesus o que ele fez? Ele confessou, digamos assim, que é o rei. Porque se o reino dele não é deste mundo, então... Então, ele é rei. Então, ele tem um reino em algum lugar, né? Ele tem um reino. Pilatos perguntou, Rex, tu és rei? E ele não disse, não, eu não sou rei, o pessoal se enganou aí, tal, misturou, foi mal, né, tal, tirou o dele da reta. Não. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, ele continua, né, falando, mas ele afirma categoricamente. E não é a primeira vez que Jesus fala nos evangelhos sobre o reino. Jesus conta muitas parábolas. As parábolas são espécies de historinhas para que os, tanto os apóstolos, né, como outros discípulos, como o povo em geral, né, pudessem entender. A gente percebe muito que as parábolas de Jesus fala de pesca, de agricultura, de clima, né, de ventos, etc, etc, porque eram coisas que aquele povo na época entendia facilmente, ia conseguir compreendê-lo. Mas como a Carol falou, para nós também, né, quando lemos as parábolas, nós temos uma compreensão, principalmente porque somos assistidos pelo magistério da igreja, que interpreta corretamente as Sagradas Escrituras e passa para nós, através dos bispos, através dos padres, a interpretação correta. Graças a Deus somos católicos, né, porque se nós fôssemos protestantes, meu Deus, nós estávamos lascados, né, que aí nós íamos seguir o solo Escrituras do mito. Cada um entende de um jeito. Cada um fazia a sua interpretação das Sagradas Escrituras e essas parábolas iam render aí mais de 36 mil seitas diferentes, né, que já rendeu, não é verdade? Mas, muito bem, tem uma parábola que Jesus diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Isso aí. E o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo também, né? É, a outra parábola, ele fala que o reino dos céus é como uma pérola preciosa. Uma pérola preciosa. E o reino dos céus, né? O reino dos céus. E mais uma vez, o reino dos céus, né? Não é a república dos céus. Não, não é a república dos céus. Veja que em nenhum momento das Sagradas Escrituras, Jesus fala sobre ele ser o presidente da república dos céus, né? Não. Se existe um reino dos céus, Jesus é o nosso rei. Jesus é o rei do universo, né? Tanto é que existe a festa de Cristo Rei, né? Viva Cristo Rei! E não o presidente... Já pensou que ridículo, né? O presidente da república do universo, né? Você fica até engraçado, não é verdade? Tá? Mas você poderia alegar e dizer pra nós assim, ah, mas vocês estão falando bobagem. Porque claro que Jesus usou esse termo reino porque na época de Jesus não existia ainda a república, né? Então, pra que aquelas pessoas pudessem entender, teria que falar em reino porque nunca antes na história do mundo havia se tido uma república. Mentira! Não é verdade. Isso não é verdade. Porque a gente sabe que muitos povos antigos, muito antes da vinda de Cristo, né? Foram repúblicas. Tanto é que Roma... Roma. Roma era uma república. tinha lá os seus senadores, né? E escolhiam lá um presidente da república. É. Então, assim, Jesus, como já existia a república naquela época, né? Ele poderia ter pregado sobre a república dos céus. Mas Jesus não quis assim. Ele não quis dessa forma. Exatamente. Ele sempre apresentou como o reino dos céus. E se a gente crer que Jesus é Deus, então Deus é o rei do universo. Exatamente. E este Deus, que é o rei do universo, que é um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, ele um dia se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos, sobre o reino dos céus. Mas, para preparar esse reino dos céus, ele fundou uma igreja. Ele fundou a sua igreja. Não a igreja de Lutero, não a igreja de Calvino, não a igreja de qualquer outro Zé Mané. Mas a sua igreja, católica, apostólica, romana, una, santa. E ele fundou essa igreja, escolhendo um homem para ser o seu representante. Para ser o doce vigário de Cristo na Terra. Que coisa bonita, né? É verdade. Então, ele sabia que ele ia passar pela morte, que ele iria ressuscitar, que ele iria subir aos céus e estar sentado à direita do Pai, que ele iria enviar o Espírito Santo para conduzir a sua igreja. Mas ele deixou uma igreja. Tem muita gente por aí que fala, Jesus não tem religião. Jesus não fundou igreja nenhuma. É porque fazem essas interpretações loucas da Bíblia. Malucas mesmo. Dentro de uma multidão de discípulos que Jesus tinha, ele escolheu doze homens. Ele escolheu pessoalmente, a dedo, um por um, ele chamou pelo nome. Vem fulano, vem você, não, você não, você pode vir, escolheu um por um para jogar no seu time. Lembra quando a gente era criança que brincava assim, separava, um escolhia o time, outro escolhia para o seu time? Ele escolheu um por um, chamou pelo nome. É isso aí. Veja que não foi uma eleição. Ô galera, vamos fazer o seguinte, agora eu vou, vamos escolher os meus apóstolos, tá? Quem vota aqui no Tiago, né? Quem vota no Tadeu, né? Gente, ele escolheu. E dentre os doze, ele escolheu um. Um. Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Pedro. Sobre essa pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja. não levou em conta, ou levou, a gente não sabe os desenhos de Deus, o fato de Pedro ser rude, ser analfabeto, grosseiro, iletrado, enfim, covarde, né? Depois, o negou por três vezes, teve que ser confirmado na fé, fugiu, quando, né? Na perseguição de Roma, enfim, mas escolheu Pedro. Se tu és Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro foi escolhido pessoalmente pelo Cristo. Não houve uma eleição. É verdade? É isso mesmo. Jesus não fez uma eleição, né? Então, ele, como o rei do universo, escolheu o seu representante aqui na Terra, que, no caso, foi Pedro, né? São Pedro foi eleito o nosso primeiro Papa, digamos assim, o representante de Cristo aqui na Terra. Não por uma eleição, ele foi escolhido pessoalmente por Cristo para um cargo vitalício, não é mesmo? E o que que significa isso, cara? O cargo vitalício? Até a morte, né? Até a morte. O cargo para sempre. E daí, como, digamos assim, dos planos de Deus, né? Naquela época, entendia-se dessa forma. Pedro ficaria no comando da igreja até passar para outro, que passaria para outro, e tudo. Claro, a igreja também foi amadurecendo, né? A igreja foi crescendo, inspirada pelo Espírito Santo, que nunca abandonou, nem nunca vai abandonar a sua igreja. Hoje em dia, nós temos o conclave, temos outros métodos, né? Mas, no início, foi assim, o próprio Cristo, o rei do universo, que escolheu um cara lá, que era para ser o representante dele aqui na Terra. Isso. Vai ser você, Pedro, e vai ser até você morrer. Quando você morrer, aí a igreja vai estar bem organizada, aí eles vão dar um jeito de colocar alguém lá no seu lugar, mas até o seu último dia, o comando da igreja está nas tuas mãos. Te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na Terra será ligado no céu. Porque Cristo tinha esse poder, não é mesmo? Exatamente. Se Cristo era Deus, então ele tinha esse poder. Não era, é Deus. Ele tinha esse poder. Naquela época, estando lá, ele tinha o poder, ele tem o poder, e ele passou esse poder então a Pedro, que daí ficou, né, agora até os dias de hoje, né, o mesmo poder. Aí a gente percebe, resumindo um pouco tudo isso que a gente falou, que a igreja, ela é uma monarquia, né, é uma monarquia. A grande maioria das monarquias existentes no mundo, ou que já existiram na história, elas são vitalícias, ou seja, cargo até a morte, né, e hereditárias, tá? Então, ou seja, além do governante, além do rei, né, governar até a morte, quem assume o trono no seu lugar é o seu filho, tá? Isso no caso de uma monarquia normal, monarquia, né? Isso, estamos falando das monarquias, espalhado pelo mundo. Mundo afora, exatamente. Mas os papas... Não funciona dessa forma, porque se o papa é celibatário, ele não vai ter filhos, né? Então, o cargo do papa, ele não é hereditário, porque ele não recebeu de ninguém, do pai, enfim, do avô, esse cargo. Não recebeu do pai, e não vai deixar por filho. Não vai passar, exatamente. Mas o cargo dele continua sendo, sim, vitalício. Vitalício. Até o fim da sua vida. Exato. Claro que, como a Carol falou, a igreja já passou por muitos processos, já evoluiu em muitas coisas, já amadureceu em muitos pontos, e nós sabemos também que hoje existe a possibilidade de um papa renunciar. Ou seja, ele não vai cumprir o seu cargo até o fim da sua vida. Ele chega num momento que ele acha, não, tá bom, já deu, já estou doente, ou já estou, é muito velho, já estou perdendo a memória, já, eu acho que eu não vou mais contribuir para a igreja, nesse cargo, eu posso até contribuir de outras formas. Então ele vai lá e faz uma carta de renúncia, né? E essa renúncia, ela é uma abdicação do trono. Então voltamos lá naquela palavrinha trono, Jesus está no céu sentado num trono. A igreja, como é uma monarquia, existe o trono do papa, porque o papa, ele é como se fosse um rei na igreja, não um presidente da república, um rei. Tanto é que até bem pouco tempo atrás, quando era eleito um papa, ele era coroado, tinha uma tiara papal, uma coroa, uma cerimônia de coroação do papa. depois isso foi por culpa do modernismo, que entrou no mundo, que a gente sabe, essas coisas todas, o Conselho Vaticano II, e blá, 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 que acabou que tiraram essa cerimônia da coroação. Mas o papa é um chefe de estado. Ele não é só um líder religioso, gente. Não dá para comparar o papa com o líder daquela igrejinha que tem lá numa garagem, lá no fundo do quintal, lá na esquina. Ou até mesmo... Ou até mesmo uma igreja de 500 anos, né? Que acha assim, ó, 500 anos. 500 anos da deforma, né? Nada, né? Não dá para comparar com o líder budista, ou hinduísta, ou muçulmano, enfim. Porque o papa, ele é um chefe de estado. Ele é um líder religioso, mas ele também é um rei. Ele senta no trono do Vaticano. E a gente percebe também que nas nossas catedrais, que é onde ficam os bispos, que são os príncipes da igreja, existe lá a cátedra, né? Aquela cadeira, que é a cadeira do bispo. A cadeira do bispo nada mais é também do que um trono, tá? Mas então, como a gente estava falando, o papa pode renunciar ou então exercer o seu cargo até o fim da sua vida. E aí o que acontece, Carol? Quando ele morre? Quando ele morre. Bom, aí... Hoje. É, aí os cardeais se reúnem... Os cardeais eleitores, tá? Isso. Isso é bom deixar bem claro que nem todo cardeal é eleitor. Isso mesmo. Então, os cardeais eleitores, eles têm, né, que têm o direito de votar e ser votado também, então eles se reúnem com o auxílio do Espírito Santo para poder eleger um novo papa. É assim que funciona. Isso. Isso se chama conclave. Conclave. Isso. Conclave. Porque é as portas fechadas. Conchave, né? É fechado, tá? Então, dentro ali do conclave, que pode durar um dia, dois dias, uma semana, um mês... da boa vontade do Espírito Santo, né? Então, eles se reúnem a portas fechadas para escolher o novo papa. As pessoas que estão do lado de fora, acompanhando, só sabem que foi eleito o novo papa quando... Quando sai a fumaça branca. Isso. Quando sai a fumaça branca na chaminé. Saiu fumacinha branca, foi eleito o novo papa, enquanto sai a fumaça preta, é porque eles continuam ali reunindo-se, vão continuar no próximo dia, etc, etc. Bem, agora, imagina se fosse uma república a igreja. Eu falei até agora que a igreja é uma monarquia. Se fosse uma república, haveria eleições diretas em que? Quem? Nós, os fiéis, do mundo inteiro, votariam... Logicamente, não ia ser usada a urna eletrônica do Brasil, que tem muita fraude, né? É mais furada do que peneira. Mas votariam para eleger o novo papa. Imagina a confusão que não ia dar. Se numa eleição de um paizinho pequeno já dá quebra-pau, já dá um monte de confusão, imagina para você eleger um novo papa, sendo que o povo que iria para as urnas para votar, né? Votar, né? Votar. Confusão, né? Imagina. E aí, com tudo isso, todas essas evidências, fica muito claro, né? Que a igreja é, sim, uma monarquia. Que o papa, ele é o representante de Cristo aqui na Terra. Então, ele é um outro Cristo, ele é o nosso rei aqui na Terra, digamos assim, o rei da igreja, né? Da igreja militante e que ele vai, sim, reinar na igreja até o fim da sua vida. É verdade, né? Então, quando a gente fala que a igreja é uma monarquia, que a igreja tem o papa como líder supremo, claro que o papa não toma as atitudes dele todas sozinho, né? Ele tem as coisas que ele diz ex-cátedra, né? Mas ele consulta todo o magistério da igreja e muitas vezes consulta os bispos do mundo inteiro, etc, etc. Mas é bom que fique bem claro que a igreja não é uma democracia. Não é. A igreja é uma instituição divina trazida do alto por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa o quê? Que quem manda na igreja é Deus. é nosso Senhor. É a Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que mandam na igreja. Nós temos o papa representante, vigário de Cristo na terra, né? Mas não é democracia por quê? Por que o papa não pode chegar e dizer assim, gente, o que vocês acham aí? Vamos liberar padres casados? Vamos liberar ordenação de mulheres? Vamos fazer uma consulta popular, um plebiscito para ver o que o povo acha? Não! Quem tem que ser consultado em tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o papa tem que estar sempre em oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus para tomar as decisões mais acertadas. Então, a igreja não é uma democracia. A palavra democracia ela significa isso, que é o poder que emana do povo, o povo que decide, o povo que manda. E aí a gente vê uma coisa muito bonita, que a igreja ela foi sonhada por Deus, nós podemos dizer assim, ela foi criada no coração de Deus, ela foi instituída pelo Filho e manifestada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo novamente, não é mesmo? Até que Jesus volte, então, a igreja ela é manifestada no mundo inteiro pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, se Deus escolheu, Deus escolheu, não fui eu, não fui a Maria Carolina, para depois vocês virem tacar a pedra aqui na gente. Se Deus escolheu a monarquia como forma de governo, tanto para o governo dos céus, porque ele fala para o reino dos céus, que é a igreja triunfante, como também para o governo temporal, que como a Carol já disse, é a igreja militante. É porque, sem sombra de dúvidas, ele que sabe tudo, sabe que esta é a melhor forma de governo que existe. a monarquia é a melhor forma de governo que existe. E isso vem do alto, isso vem de Deus. É isso mesmo. E eu acredito que a gente pode sonhar, e rezar também para que um dia a República do Brasil, que foi instituída por um golpe militar, ela venha a cair. E nós possamos ter um dia o nosso rei de volta, restaurar a monarquia no Brasil. Exatamente. E viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Amém! Amém!